Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. Simpósios buscam soluções para os venezuelanos no Brasil. Os cuidados na utilização de aparelhos celulares, o consumo de peixe, casos de sarampo e poliomelite apresentaram crescimento em todo o mundo, doações de lenços para pacientes oncológicos. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre a fiscalização nos transportes rodoviários e hidroviários. Hoje é quinta-feira, 19 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre os refugiados venezuelanos. Esta semana foi decretada em Belém a situação de emergência social devido ao intenso fluxo migratório de indígenas venezuelanos na capital paraense. Na busca de entender tal processo e como a sociedade civil e órgãos competentes podem ajudar essas pessoas, o Ministério Público Federal irá promover o primeiro de uma série de simpósios promovidos em todo o país pela Escola Superior de Ministério Público da União. O processo de migração intensa no Brasil começou em 2014 em Roraima. Em Belém, o fluxo mais intenso teve início no ano passado, com a chegada de mais de 200 indígenas da etnia Uaral, vindos da Venezuela. Faz mais de oito meses que chegaram as primeiras famílias aqui em Belém. E desde Roraima, na verdade, o Ministério Público está acompanhando esse fluxo migratório. A gente já fez vários estudos sobre ele e a gente vem cobrando sempre posturas ativas dos órgãos públicos responsáveis por esse acolhimento. Oito meses depois, a gente pode dizer que o município de Belém integrou agora a rede de acolhimento, porque antes apenas o Estado do Pará estava fazendo o acolhimento através de um abrigo estadual e muitos desses indígenas estavam em situação de rua. A gente torce para que essa mobilização municipal em relação ao abrigamento consiga retirar as pessoas de situação de rua. A gente torce para isso. Só que só isso não é o suficiente. Além do abrigamento, a gente acredita que é preciso a integração dos refugiados no mercado de trabalho ou em questões laborativas. Só no ano passado, no Brasil, foram registradas 33.865 solicitações de refúgio em todo o país. Um aumento de 228% com relação ao ano de 2016. Um número tão expressivo começou a levantar o seguinte questionamento. Afinal, por que o Brasil precisa abrigar essas pessoas? Além desse povo ser um povo migrante em situação de refúgio, eles são povos indígenas. Pela Constituição Brasileira, os povos indígenas precisam ter a sua cultura garantida para que as futuras gerações conheçam aquela forma de vida diferente. Para que essas pessoas sejam acolhidas de forma adequada, o Ministério Público Federal está promovendo o simpósio Refugiados e Imigrantes no Pará. Como acolher e integrar? O simpósio foi imaginado como uma capacitação para a rede de atenção e acolhimento. E além disso, para trazer a discussão para a sociedade civil e para a imprensa. Então, a capacitação será fechada nos outros dias, nos dias 24 e 26. Porém, no dia 25 nós vamos fazer um grande simpósio para a participação da sociedade civil. Uma ferramenta importante também do combate à xenofobia, um preconceito com relação a estrangeiros. Talvez a parte mais importante da nossa humanidade é se colocar no lugar do próximo. Poderia ser a gente, poderia ser a gente que estivesse em outro país, numa situação, passando fome. Isso é muito comum hoje em dia no mundo globalizado que a gente vive. Então, se você se sensibiliza com a migração desses povos e está buscando um modo de conseguir ajudá-los, fica o convite. A gente convida toda a população, toda a população interessada, toda a população que gostaria de conhecer mais sobre esse assunto. Esse é um assunto de fato novo, de fato difícil de trabalhar com ele. E o simpósio vai ser bem voltado para isso, para quem tiver curiosidade de saber, universidades, alunos de escolas públicas, quem tiver curiosidade de saber por que o Estado brasileiro tem que dar respostas a essa situação. É exatamente esse o foco do seminário, para que todo mundo saiba quais são as obrigações do povo brasileiro perante essa situação. Quais são as obrigações do poder público, quais são os direitos dos refugiados e dos migrantes. E os interessados em participar do simpósio Refugiados e Migrantes no Pará, como acolher e integrar, devem se inscrever através do site www.escola.mpu.mp.br até o meio-dia da próxima sexta-feira, dia 20 de julho. O Estado do Pará teve o quarto maior número de mortes violentas em maio de 2018. De pelo menos de 3.346 vítimas em todo o país, o Estado teve 10% com 353 mortes. O número de vítimas é ainda maior, isso porque a estatística não contempla os dados totais de cinco Estados, que não divulgaram todos os números. Em números totais de crimes violentos, o Pará ficou atrás de Pernambuco, com 355, Ceará, com 372 e Rio de Janeiro, com 434 mortes. Em relação ao índice por 100 mil habitantes, o Pará ficou em terceiro lugar, seguido pelo Acre e por Roraima neste mês. Entre janeiro e maio de 2018, o Estado teve 1.713 casos, o que representa 8% de pelo menos 21.305 vítimas em todo o Brasil neste período. No primeiro trimestre, o Pará também registrou 8% das mortes no país. Das 11.578 vítimas no período, 968 foram mortas aqui no Pará. Durante o mês de julho, a Arcon está intensificando a fiscalização nos pontos de grande fluxo de passageiros em Belém e no interior. É a Operação Verão 2018. Integra com as Polícias Rodoviárias Federal, Estadual e a Polícia Militar do Estado do Pará. A ação quer diminuir o número de irregularidades nos transportes terrestre e hidroviário. Juliana Brito tem mais informações. Pois é, Marcos, devido ao período de férias, o fluxo de pessoas entrando e saindo da cidade aumenta bastante. E para fiscalizar como é que estão esses serviços é que a Arcon vem atuando. Por isso, a gente vai conversar hoje com o diretor de fiscalização da organização, Karim Zaidan, para conversar um pouco sobre como é que está essa operação. Tudo bem, muito obrigada pela sua participação. Como é que está a Operação Verão da Arcon desse ano? A Operação Verão foi planejada de maneira que a Arcon atuasse em maiores localidades onde fosse constatado que houvesse um fluxo muito grande de pessoas, de deslocamento de pessoas. Tendo em vista sempre dados de anos anteriores. A gente sempre trabalha de maneira constante, dia a dia, durante o mês de julho. Agora, é claro que durante o mês de julho, aos finais de semana, há um reforço muito grande de agentes espalhados pelo Estado. A gente está atuando nos principais terminais rodoviários, nos principais portos de embarque e desembarque de passageiros, tendo em vista que a Arcon fiscaliza o transporte intermunicipal de passageiros. De maneira a garantir que essas pessoas que vão se deslocar a esses balneários tenham a tranquilidade de utilizar um transporte seguro e de qualidade. Qual é o balanço desses primeiros 15 dias de férias? Olha, o nosso balanço é muito positivo porque a gente sempre faz comparações em números de abordagens, de ocorrências. Eu vou te dar um exemplo assim, caiu muito, por exemplo, a incidência, ocorrência de transporte clandestino no rodoviário, que sempre foi uma preocupação muito grande da Arcon nos últimos anos, de combater esse tipo de transporte que coloca em risco a vida das pessoas. Nesse final de semana agora, nós tivemos a apreensão de sete veículos clandestinos, transportando pessoas de maneira irregular. Ou seja, esse transporte não tem condições de segurança, na maioria das vezes, coloca em risco a vida das pessoas e não é fiscalizado pelos nossos agentes. Até porque, quando o transportador é clandestino, ele sai, ele não cumpre horários, ele sai a hora que ele quer e ele sai de pontos não homologados, onde inexiste fiscalização. Então, ele procura justamente utilizar BRs, ou BRs não, PAs ou BRs, ou até vicinais que não tem a fiscalização da Arcon presente. Então, é por isso que a gente sempre recomenda ao usuário, procure um transporte seguro para fazer a sua viagem de maneira tranquila. Procure embarcar nos terminais rodoviários, onde você terá certeza que vai estar embarcando num transporte fiscalizado pela Arcon, em transporte seguro. Da mesma maneira, para você que vai utilizar embarcações, embarque nos terminais hidroviários autorizados pela Arcon, no terminal hidroviário de Belém, no porto do Camará, no Marajó, na Envio, em Coraci, ou então nos portos da Cidade Velha, onde tem embarcações que são autorizadas e fiscalizadas pela Arcon. E quais foram as maiores irregularidades verificadas durante esse primeiro período das férias? Olha, a gente sempre fiscaliza no rodoviário os itens de segurança inicialmente. Os pneus, assim que o ônibus ou a van, antes dela seguir viagem dentro dos terminais rodoviários, os nossos agentes verificam a questão dos pneus, dos parabrisas, porque às vezes um parabrisa trincado, por menor que seja esse trinco, ele coloca em risco a vida do passageiro durante a viagem, a questão do motorista cadastrado. As maiores ocorrências nesse momento, segundo o nosso balanço, é principalmente, por exemplo, o motorista não cadastrado na Arcon. Devido ao excesso de viagens, por exemplo, as empresas todas estão pedindo viagens extras para suprir essa demanda. Então, às vezes, a própria empresa não cadastra um motorista que seria o substituto e que na Arcon consta, por exemplo, como substituto, só que ele está, naquele momento, como o titular. Então, essa falta de controle, mas a empresa é multada de qualquer maneira. O motorista não cadastrado na Arcon. É diferente da habilitação, que quem fiscaliza isso é o Detran. A Arcon fiscaliza se aquele motorista está cadastrado dentro da Arcon junto à empresa. A questão de atrasos, apesar da tolerância que é dada, mas a gente entende que, principalmente aos finais de semana, a questão de, principalmente na região metropolitana de Belém, o trânsito é intenso. Às vezes, a empresa atrasa ao sair, o que já gera um efeito dominó de atraso. E a questão de segurança também. As maiores ocorrências são essas. O que é rotineiro? Seja na época de férias ou não. Bom, essa questão de segurança é uma coisa que vem caindo nos últimos anos, a questão de apreensão por causa de pneu careca. Isso é muito importante. É muito importante o passageiro ter essa certeza de que, quando ele sai de um terminal rodoviário, o item de segurança é fiscalizado. O pneu, se aquele pneu encontra-se em condições de seguir viagem, se existe algum vidro trincado. Então, é importante ter essa parceria também com a sociedade. A sociedade precisa denunciar o que ela achar que é irregular, junto à Arcon, junto aos agentes públicos da Arcon que se encontram nos terminais, ou através da nossa ouvidoria também, do nosso 0800. E quais são as penalidades para aqueles transportes que são verificados como irregulares? A penalidade é a apreensão do veículo de imediato. O transportador clandestino, para retirar esse veículo, depois de apreendido, ele tem que se dirigir a Arcon, apresentar toda a documentação do veículo, toda a documentação exigida pela nossa legislação. Um pagamento de uma multa que aumentou nos últimos dois anos. Nós conseguimos triplicar a multa porque a multa era considerada leve para quem praticava essa irregularidade. E agora, após o pagamento da multa, o transportador vai poder liberar o seu veículo. E se repetir a infração, ou seja, continuar praticando um transporte que ele não é autorizado a fazer de passageiros, esse operador vai pagar, além da multa original, mais 50% pela reincidência. E nesse processo é muito importante também a participação da população. De que maneira a população pode contribuir para a fiscalização da Arcon? Inicialmente, a população, embarcando já nos terminais autorizados pela Arcon, tanto os hidroviários quanto os rodoviários, ela já está ajudando muito a Arcon. E se ajudando, é claro, porque, como torno a repetir, ela vai embarcar num transporte seguro. Segundo, denunciando, nós somos movidos por denúncias. O nosso planejamento todo de operações de fiscalizações são feitos através de levantamentos de denúncias. O planejamento do mês de julho, além daquelas localidades, como eu lhe falei anteriormente, que a gente identifica que tem o maior deslocamento de pessoas, também é através de denúncias recebidas pelas nossas ouvidorias. Quem faz essas denúncias? O cidadão. A gente precisa que o cidadão denuncie superlotação de ônibus, porque o que ocorre? Essa é uma grande preocupação nossa, é que quando o ônibus, na origem dele, ele sai de um terminal rodoviário, ele não vai sair superlotado, até porque a nossa fiscalização está presente. Mas as empresas, algumas, não todas, é claro, algumas empresas se acham no direito de pegar um passageiro que está numa beira de uma estrada, o que por si só já é arriscado e irregular. Existem paradas homologadas pela Arcon. Então, quando a empresa pega aquele passageiro na beira da estrada, o passageiro está colocando em risco a vida das outras pessoas, porque o ônibus pode estar lotado e, às vezes, a empresa para e pega e aquele passageiro embarca em pé. Então, a sociedade precisa denunciar esse tipo de comportamento, entendeu? Não é permitido nenhum ônibus ou van parar numa beira de estrada para apanhar passageiros. Muito menos o passageiro ficar na beira da estrada esperando o ônibus intermunicipal passar para embarcar nele. A gente não recomenda, a gente sempre recomenda que não se faça isso. Então, a sociedade pode, através do 0800-091-1717, que é o telefone da ouvidoria da Arcon, formalizar denúncias e tenha certeza que nós vamos apurar. Então, muito obrigada pelas suas informações. Marcos, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Juliana. E agora vamos falar sobre meio ambiente. De acordo com o último boletim do desmatamento, divulgado há pouco menos de um mês pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Imazon, o estado do Pará tem o maior índice de desmatamento em toda a Amazônia Legal. Segundo os dados, em maio deste ano, a floresta amazônica perdeu uma área verde equivalente a duas vezes o tamanho de Belo Horizonte. Em relação ao ano passado, a destruição aumentou 73%. O último boletim do desmatamento mostra que dos 2.441 km² de área desmatada entre agosto de 2017 a maio de 2018, 852 km² foram no Pará. Em maio de 2018, 48% do total desmatado também foi no estado. Seguido por Mato Grosso, com 29% de áreas desmatadas, Amazonas com 15%, Rondônia com 7% e Acre com 1%. O aumento no desmatamento, segundo o órgão, foi de 22% este ano. No ano passado, o número tinha caído para 21%, interrompendo uma curva de crescimento após cinco anos. O manuseio de smartphones e das tecnologias representam uma inserção na comunicação, mas a utilização excessiva de aparelhos celulares pode trazer problemas de saúde, física e mental. O uso também, enquanto esses aparelhos são carregados, pode representar perigo para quem o utiliza. A cena é comum. Olhos vidrados no aparelho celular. O uso do aparelho é constante, até mesmo quando ele está na tomada. Eu nunca parei para analisar esse tipo de cuidado. Eu sempre fico mexendo mesmo. Principalmente quando está descarregado, a gente quer continuar conversando com nossos amigos. Aí, coloco o carregador e continua. Uso o celular quando está carregando. A maioria das vezes, porque a gente como universitário, utilizamos muito o celular. E não tenho nenhum tipo de cuidado, nem parei para pensar nesses cuidados. A partir de agora, que está tendo toda essa repercussão, estou tentando ter mais cuidado. Mas a maioria das vezes ele está carregando, ele esquenta, fica em cima da minha cama e dorme comigo. Você já deve ter percebido que quando o celular está ligado à tomada, a bateria aquece automaticamente. Nesses casos, é necessário cuidado redobrado para evitar as temíveis explosões. Esse professor explica que dentro do dispositivo móvel, mais precisamente na bateria, existe um circuito que aquece de acordo com a carga elétrica. A bateria é um periférico e ocorre a circulação de corrente elétrica pelos circuitos que constituem o aparelho celular. E essa circulação de energia provoca um aquecimento. Essa circulação de carga provoca o aquecimento. Esse aquecimento, quando o celular está em uso, ele não é perceptível, porque o próprio aparelho possui dispositivos de arrefecimento. Porém, quando você está usando o celular com ele conectado na outra fonte para carregar, pode haver o sobreaquecimento dessa bateria. E esse sobreaquecimento pode levar à danificação da bateria e causar os problemas que tem causado. Existem também várias substâncias químicas no celular, que facilitam o risco de explosão. A bateria é formada de substâncias, ela é formada de duas partes. Tem uma parte que é o polo positivo, a outra parte que é o polo negativo. E elas são separadas por um meio isolante. E a parede das baterias é revestida com material dielétrico. Porém, através de quedas, de choques, ou de o aparelho ser submetido a um esforço, é possível que haja o rompimento dessas partes e o vazamento de uma substância de uma região para outra. E isso, então, acarreta um curto circuito. E esse curto leva ao aquecimento da bateria, provocando, com a entrada de ar, provoca o aquecimento, a queima, gera a explosão. Giovana diz que não mexe no aparelho enquanto ele estiver carregando. Procuro deixar ele carregando, assim, só carregando em um local que... Na mesinha do computador, perto de alguma bancadinha. Mas, geralmente, não fico mexendo. Fico mexendo quando preciso realmente resolver algumas coisas. E à noite. Essa é a principal recomendação para evitar acidentes. Deixa carregando à noite, de preferência desligado. A gente, eu oriento aqui aos alunos e a gente mostra, né, aqui a gente tem uma ideia, mais ou menos, de como funciona o circuito. E você conectar primeiro a fonte na tomada. Você conectar primeiro a fonte do aparelho na tomada. E depois você conecta no aparelho e deixa ele carregando desligado. Evita o uso, né, durante esse período em que ele estiver carregando. Porque aí, quando você está carregando, tem a carga, tem o aquecimento proveniente da bateria devido ao uso. E ainda tem o aquecimento devido à fonte que está injetando energia no aparelho. Isso sobrecarrega e leva também a acidentes. E agora nós vamos falar sobre saúde. A campanha nacional de vacinação do Ministério da Saúde contra o sarampo foi antecipada para a próxima segunda-feira na região oeste do Pará. A partir desse dia, os postos do município estarão abertos para vacinação das 8 às 17 horas, de segunda à sexta-feira. A campanha nacional inicia somente no dia 6 de agosto. Porém, com o surgimento dos casos suspeitos da doença nos municípios de Santarém, Juruti e Mojuí dos Campos, a campanha foi antecipada para uma semana antes do programado. Santarém não registra casos de sarampo a mais de 8 anos e a antecipação da campanha é para que a cidade permaneça fora de risco. Crianças de 1 ano até menores de 5 anos são o público-alvo da campanha, que prossegue até o dia 31 de agosto. E ainda sobre saúde, o Brasil apresentou alta na taxa de mortalidade infantil. O número representa quase 50% em relação a 2015. O Ministério da Saúde atribui esses números aos casos do vírus da Zika, causado pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo o IBGE, o Brasil chegou a registrar 82,8 mortes a cada mil nascimentos em 1980. Desde então, os números apresentaram reduções. No ano de 2004, por exemplo, os números tiveram redução de 21,5%. Mas nos últimos anos, os índices voltaram a crescer. Em 2015, o Brasil teve 351 mortes de fetos, bebês e crianças associadas ao vírus da Zika. Entre os estados com maiores registros de mortes da doença estão Pernambuco, com 175 mortes, Bahia, com 103, Rio de Janeiro, com 88, Minas Gerais, com 71 e Ceará, com 69 mortes. Para o Ministério da Saúde, a alta mortalidade tem dois motivos. Devido à proliferação do vírus Zika e às mudanças socioeconômicas. Dados recentes mostram que a ausência da vacinação em crianças também pode ter contribuído para a elevação da alta da mortalidade infantil. E ainda falando de saúde, o Ministério da Saúde atualizou o número de casos de sarampo no Brasil. Foram 677 casos até terça-feira em seis estados. Amazonas, Roraima, Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O número de casos em investigação assusta. Chegou a 2.724. O Brasil enfrenta dois surtos da doença em Roraima e no Amazonas. Segundo o governo, eles estão relacionados à importação de casos de outros países. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é 988023444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição o consumo de peixe. Casos de sarampo e poliomielite apresentaram crescimento em todo o mundo. A doação de lenços para pacientes oncológicos. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre o consumo de peixe. Que o paraense gosta de peixe não é novidade. Além de ser uma ótima opção de proteína, o pescado oferece diversos benefícios para a saúde. Quem visita os mercados de peixe na capital paraense encontra uma diversidade de pescado. Temos bastante peixe agora no momento. Nós temos gó, tem piramutaba, tem dourada. É um período agora que saiu da entre safra e tem bastante peixe no mercado. Pescada gó, pescadinha gó e dourada. Tem peixe para todos os gostos e bolsos. Aqui no mercado do Veiro Peso os consumidores procuram muito a dourada. Eu gosto da dourada, pescada branca, que é para fritar para o povo que gosta, a gurijuba e o xeréu. Pode ser pescada amarela ou dourada. Segundo uma pesquisa da Secretaria Municipal de Economia, a dourada, pescada branca e pescada amarela são os pescados preferidos da população da capital paraense. Excelente. A dourada é um peixe de pele e também tem uma quantidade importante de ômega 3. Então você pode consumir. Em média, uma aposta de dourada vai atingir a necessidade de EPA e DHA, que é o ômega 3. Isso vai ser muito bom para prevenção de problemas cardiovasculares. Então o consumo da dourada também é uma ótima opção. Segundo a nutricionista, todos os peixes se assemelham quando se trata do valor nutricional. Todos os peixes se assemelham no ponto de vista nutricional, porque é uma fonte de proteína, tem zinco, tem ferro. A gente destaca porque os estudos que nós conhecemos é a pescada, uma paraia e a própria dourada. Mas os outros peixes, principalmente os de pele, acabam tendo uma quantidade maior de ômega 3. Então qualquer peixe que você consumir vai ser muito benéfico para a saúde. Ele tem uma boa digestibilidade, porque ele tem uma quantidade de fibra menor, quando comparado com a carne, por exemplo, que você demora mais a digerir. Então é uma excelente opção. O tambaqui é a preferência do seu Antônio. Qual pescado o senhor mais gosta de comprar aqui? Tambaqui. Para que o alimento seja ainda mais saudável, os consumidores devem ficar atentos ao modo de preparo. De forno, temperado, para ficar mais gostoso. A gente só destacaria o preparo desse peixe e desaconselharia o consumo excessivo do peixe frito, principalmente fora de casa. Porque fora de casa, nos restaurantes, eles reutilizam esse óleo. E essa reutilização é que é mais preocupante. O Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde recomenda o consumo de peixe utilizando diversas formas de preparo. Já a Organização Mundial da Saúde recomenda que sejam consumidos pelo menos 20 quilos de peixe ao ano. A recomendação para a prevenção de doenças cardiovasculares é em média de três vezes na semana. Então a variedade com as outras proteínas também é ótima opção. Então um dia você vai comer carne, outro dia você vai comer frango e outro dia você vai comer peixe. E durante a semana, colocar três vezes na semana seria o recomendado. E vamos voltar a falar sobre saúde. Os casos de sarampo ganharam repercussão mundial. Segundo as estimativas de imunização mais recentes divulgadas pela Organização Mundial da Saúde, os casos de sarampo e poliomielite apresentaram crescimento em todo o mundo. No ano passado foram registrados no mundo 173.330 casos de sarampo, um aumento de mais de 41 mil casos em um ano. Dos casos registrados, 775 foram na região das Américas. Quanto a poliomielite, foram registrados 96 casos, 54 casos a mais do que no ano anterior. No início de julho deste ano, um alerta enviado pelo Ministério da Saúde expôs o quadro de vulnerabilidade do Brasil com relação às doenças antes erradicadas do país. O Brasil, que em 2017 contabilizou nenhum caso de sarampo entre janeiro e junho deste ano, registrou 1.686 casos, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. Embora haja registros de sarampo nos estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo, a maior parte dos casos está concentrado na região norte do país, em estados como Roraima e Amazonas. O Centro Regional de Governo em Santarém, no oeste do Pará, promove dois cursos na área do turismo com oferta total de 60 vagas. O primeiro curso é de aperfeiçoamento em ecoturismo. O segundo é de turismo religioso, aperfeiçoamento e instrutoria dos guias de turismo em manifestações católicas. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos interessados podem fazer a inscrição no período de 25 de julho a 1º de agosto, exclusivamente pela internet no site www.sectet.pa.gov.br. A efetivação da matrícula se dará mediante a apresentação de documentos que estão descritos no edital do programa. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. E os cursos acontecem no período de 6 a 31 de agosto. De acordo com o levantamento do IBGE, o número de trabalhadores domésticos no Pará teve uma redução de quase 2% nos últimos 6 anos. Para não ficar sem fonte de renda, esses trabalhadores passaram a realizar atividades como diaristas. A rotina da Luísa é assim. Eu vou numa, passo só a roupa. Aí eu vou noutra, só cozinho. Aí é limpo, né, onde eu tô. Aí noutra, eu já chego, já faço, já arrumo o que tem pra arrumar e tal e tal. Vou cozinhar. Aí tem roupa pra bater, eu não escolho, ninguém me manda. Eu vou, vou fazendo o que tiver pela minha frente, eu vou, que não tem ninguém pra ajeitar, né. Aí eu vou ajeitando. Ela é diarista há mais de 10 anos. Já foi empregada doméstica de carteira assinada, mas com a idade decidiu que seria melhor trabalhar com diária. Porque firma, restaurante, né, foram 20 e poucos anos. Então aí vai mudando, né, vai mudando. Aí de noite, você não tem como ir pra sua casa. Foi isso, por isso que eu pensei em deixar. Aí não tem como vai. Aí dorme lá por cima, depois eu cochila, aí quer dizer. Aí a idade já tava chegando. Então eu me, quando eu era jovem, né, mais jovem, eu tava tudo bem. Mas depois eu comecei já a me sentir. Aí eu peguei e tomei a decisão. Quer ser uma coisa, eu vou ser diarista. No caso dela, a mudança foi por opção. Mas outras diaristas estão exercendo a atividade por ser a única forma de se manter financeiramente. Já que nos últimos anos, muitos patrões dispensaram suas trabalhadoras domésticas. Quando comparado com o primeiro trimestre de 2012, com o primeiro trimestre desse ano de 2018, a gente já teve uma queda mais acentuada do número de pessoas que exerciam essa ocupação. Então, eram 221 mil pessoas no primeiro trimestre de 2012. Diminuiu para 183 mil pessoas agora no primeiro trimestre de 2018. Com a correria do dia a dia, se tornou um pouco mais difícil manter a casa organizada. É por isso que algumas famílias optam pelo serviço de trabalhadores domésticos. Mas pagar por esse serviço tem pesado no bolso. Eles têm uma proporção muito grande de pessoas desocupadas. São 13,7 milhões de pessoas. E aí você tem um reflexo nisso em relação à renda das famílias. As pessoas perdem emprego, então a renda domiciliar cai. E diante desse novo cenário, as pessoas precisam cortar despesas. E normalmente cortam aquelas despesas que pesam mais no orçamento. E você ter uma pessoa que trabalhe no seu domicílio com carteira assinada, por exemplo, você tem um custo elevado. Então é necessário fazer alguns cortes. E um dos possíveis cortes são nas pessoas que trabalham com carteira assinada, com trabalhador doméstico. Além de reduzir os gastos, quem opta pela diarista também vê outras vantagens. Se torna mais... A vantagem é que se torna mais objetivo. Ela vem e tem uma objetividade maior em relação ao trabalho dela. E com a doméstica, às vezes, ela vinha, resolvia. Quando ela estava mais presente, às vezes, ela acabava ficando com um tempo mais ocioso. Ainda com a redução dos postos de trabalho doméstico nos últimos seis anos, a projeção do IBGE para o futuro é de melhora na oferta de vagas de emprego. O que aconteceu no ano de 2017? Houve uma melhora do desempenho no mercado de trabalho. É uma melhora pequena, tímida, ainda mais houve. No final do ano passado, no último trimestre do ano passado, e no primeiro trimestre desse ano, nós tivemos uma piora novamente no mercado de trabalho. Então, a perspectiva para o futuro, pelo menos nos próximos meses, esse próximo ano, é que o mercado de trabalho melhore juntamente com a economia, mas ainda de maneira tímida. E o outro problema é que o aumento das vagas no mercado de trabalho tem surgido no setor informal. As pessoas perdem o seu emprego com carteira assinada e acabam recorrendo outras alternativas, como, por exemplo, seria o trabalho da diarista. A pessoa tinha a carteira de trabalho assinada, era trabalhador doméstico, perdeu o trabalho, e aí busca uma outra oportunidade como diarista, por exemplo. E agora nós vamos falar sobre a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré em Santarém, no oeste do Pará, que foi alterado. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, a decisão foi tomada após reunião com diversos órgãos de segurança, mobilidade e a capitania fluvial de Santarém. A pedido da marinha, outros locais foram inclusos na visita de Nossa Senhora de Nazaré, ao município Santarém. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Em Altamira, o tempo fica parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima pode chegar a 36, deixando o tempo quente e abafado. No município de Nova Timboteu, a sexta-feira deve permanecer quente. O sol estará presente durante todo o dia, mas pela tarde há previsão de chuva fraca em áreas isoladas. A temperatura deve oscilar entre 23 e 30 graus. Em vigia, a previsão é de tempo extremamente seco. O sol deve predominar durante boa parte do dia e não há previsão de chuva. A temperatura mínima deve ficar em torno de 23 graus e a máxima pode chegar a 31. Em Paritins, no estado do Amazonas, o dia será encoberto por muitas nuvens. Chuvas fracas devem aparecer durante o período da tarde. Os termômetros devem marcar a temperatura mínima de 24 graus, com máxima de 29. Em Rondônia, no município de Jiparaná, o sol forte deve tomar conta da cidade. À tarde e à noite, o clima deve permanecer quente e seco. A temperatura varia entre 20 e 32 graus. Em Macapá, na capital do Amapá, o dia será ensolarado. Mas no período da tarde, a chuva deve aparecer com trovoadas e ventos fortes. A temperatura mínima será de 23 graus, com máxima de 31. Cerca de 30 animais do Centro de Controle de Zoonoses estarão disponíveis na Feira da Adoção de Cães e Gatos. A feira é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. Os interessados em adotar devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Haverá ainda vacinação antirrábica aberta ao público. Basta levar o animal de estimação para ser imunizado. Haverá atendimento de saúde básica aos animais e orientações sobre como prevenir doenças e tratar surtos de carrapatos. A ação será realizada no estacionamento coberto do Parque Shopping, ao lado da entrada da Alameda de Feira de Adoção de Cães e Gatos, neste sábado, e acontece das 9 às 13 horas. O shopping fica localizado na Rodovia Augusto Montenegro. Já imaginou poder promover a autoestima de pacientes oncológicas com apenas um gesto? Esse é o objetivo da campanha Doe um Lenço, promovida pelo Grupo de Amigos Voluntários do Pará. Pode parecer pouco, mas a doação de lenços a pacientes oncológicas ajuda a melhorar e a valorizar aquilo que muitas mulheres prezam, que é a beleza. É muito bom, porque muitas vezes a gente está deprimida, muitas pessoas não estão preparadas para receber um diagnóstico desse, infelizmente. E quando você chega a perder seu cabelo, que é tudo para a gente, para nós que somos mulheres, é muito ruim. Então muitas não têm condições, infelizmente, de adquirir um lenço, uma touca. E quando você consegue doar lenços para outra irmã que realmente precisa, é muito bom. A gente se sente muito feliz. O objetivo de arrecadar e doar lenços na campanha foi uma iniciativa do Grupo de Amigos Voluntários do Pará. Começou há dois anos, com uma voluntária, ela era aluna de um curso técnico. E dentro do curso, ela viu que tinha muitos alunos que não olhavam os pacientes de forma, como posso dizer, com amor. Era com uma certa discriminação. Aí ela achou bom fazer uma campanha, que é a campanha Hashtag Rumo aos 200 Lenços. O nome dela é Danesa. Aí ela conseguiu 600. Quando foi, como ela é voluntária do Grupo Amigos Voluntários, ela chegou comigo e disse que ela tinha um sonho. Mas ela achava que ela não ia realizar esse sonho porque não tinha suporte. Eu pedi para ela, eu não conhecia a campanha, não sabia, pedi para ela me mandar a foto. Foi onde apareceu a plaquinha. Aí eu chamei um outro voluntário, bati a foto, e chamei um outro voluntário para bater a foto comigo. Nós começamos a mudar no nosso perfil. E com isso os voluntários foram vindo, as pessoas no meu Face, no Face do Amigos Voluntários, viram e começou a chegar tanto as plaquinhas como as doações de lenço. A campanha contou com ampla participação do público. E essa campanha é voltada para as mulheres com câncer. As mulheres que vêm do interior, que muitas das vezes elas por não ter cabelo, elas são um pouco discriminadas e isso baixa a autoestima delas. Elas entram em depressão, porque você sabe que o câncer é silencioso. Ele chega sem ninguém esperar. E com isso nós achamos uma forma de levantar a autoestima delas, mostrar para elas que a beleza não está aqui. A beleza está aqui. A beleza está no que você fala, está no seu gesto. Então, dessa forma, nós conseguimos, não só os 400, mas nós chegamos já quase a mil lenços. Segundo dados do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Câncer, a região norte está na primeira posição no índice de incidência de câncer no colo do útero no país. A estimativa é que a cada 100 mil mulheres, 24 são vítimas da doença nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Promover essa iniciativa não é só importante para quem recebe, mas também para quem doa. Para mim é muito importante, porque a dor dela, a alegria delas é a minha. Para mim é muito importante poder, não amenizar, mas trazer um pouquinho de alegria. Se eu pudesse dar mais, eu daria, mas o coração é muito grande. E eu agradeço muito, é um prazer enorme estar aqui, fazer parte. Nem que seja um pouquinho, mas eu me sinto muito gratificante. Além da doação de lenços, a ação contou com momentos de beleza, roda de conversa, canto e oração. É muito gratificante. Dentro da nossa meta, uma das coisas que a gente sempre, nas palestras, é falar, não é um lenço, não é uma máscara, não é um abraço, que faz você pegar o câncer. O câncer, na verdade, ele é bem mais profundo do que você imagina. O câncer, ele é na alma. Das pessoas, não é das pessoas que estão com câncer, e das pessoas que estão de fora, que lhe olham diferente. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho